O que adesce aqui nesta segunda-feira. Cidade barulhenta. Mais de duas mil denúncias de poluição sonora foram registradas nos últimos seis meses em Manaus. Amazonense é procurado pela Interpol por ligações com organização criminosa no Suriname e com o grupo terrorista Resbola. Ela torneu hoje parecer sobre denúncia contra Temer em comissão da Câmara. Carmen Lúcia rejeita pedido de suspensão de denúncia contra Michel Temer. Reforma trabalhista e sabatina de Raquel Dodge são temas da semana no Senado. Receita abre nesta segunda consulta o segundo lote de restituição do imposto de renda. É remoto de cinco vírgula nove graus, sacó de região central das Filipinas. Cidade vive fim de semana com muitas mortes por violência. Estas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. Cinco horas e quarenta e seis minutos. Previsão do tempo. É de oitenta por cento a probabilidade de chover dez milímetros. A temperatura fica elevada com máxima de trinta e três graus Celsius. No momento em que no sítio histórico da cidade em meio a muitas nuvens a temperatura é de vinte e cinco graus. Umidade relativa do ar é de oitenta e quatro por cento. A velocidade do vento é insignificante. Segunda-feira dez de julho é o centésimo nonagésimo primeiro dia do ano. Faltam cento e setenta e quatro para acabar dois mil e dezessete. Hoje é o dia dos santos e sete irmãos. Comemoramos ainda o dia mundial da lei, dia da pizza, dia do truco e o dia da saúde ocular. Mesmo com muitas nuvens o aeroporto Eduardo Gomes está operando sem restrições para pousos e decolagens. Registros da história. O que aconteceu nesta data? Em mil quatrocentos e noventa e nove o navegador português Recolau Coelho retorna a Lisboa. Após ter participado da expedição de Vasco da Gama e dobrou o cabo da Boa Esperança e descobriu o caminho para as Índias. Em mil oitocentos e cinquenta e nove o Big Bang soou pela primeira vez lá em Londres. Em mil novecentos e trinta e oito o milionário Howard Hughes consegue um novo recorde mundial ao completar o voo de noventa e uma horas ao redor do mundo. Em mil novecentos e quarenta na segunda guerra mundial tinha início a batalha da Inglaterra com o bombardeio alemão no território inglês. A tentativa de aniquilar a força aérea inglesa não deu certo e os nazistas foram derrotados. Agora cinco horas e quarenta e oito minutos em Manaus. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia Eduardo. Bom dia Paulo. Bom dia ouvintes. As quatro linguagens das artes cênicas estarão reunidas na primeira edição do festival Cinco Minutos em Cena. Circo, dança, teatro e performance será realizado no Teatro Amazonas no próximo sábado dia quinze às sete da noite com entrada grátis. De acordo com o diretor-geral do festival Fávio Moura, o intuito é levar em apenas um evento, os quatro formatos ao espectador que está acostumado a acompanhar um deles. Terceirizados contratados pela empresa Narcs e que trabalham no hospital Adriano Jorge não recebem seus salários há três meses. Como sempre as empresas terceirizadas que não cumprem suas obrigações para com seus contratados alegam atraso de pagamento pelo contratante no caso o Adriano Jorge. Cabe um esclarecimento sobre esta questão. Duas mil noventa e cinco denúncias de poluição sonora foram registradas na capital durante os seis primeiros meses deste ano. Cinco bares na zona sul e centro sul foram autuadas em uma operação na última semana. Em dois mil e dezesseis foram duas mil novecentos e quatorze denúncias. De acordo com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade, SEMAS, casos de poluição sonora lideram as reclamações recebidas pela pasta por meio do disco e denúncia. Entre os casos registrados, a maioria é de excesso de barulho em bares e residências. Nos primeiros, no primeiro semestre deste ano, quase mil e quinhentos objetos perforantes, entre eles tesourinhos e tessados, foram detectados nas entradas dos fóruns estaduais localizados aqui em Manaus. Do ano passado para cá, a segurança foi reforçada nesses órgãos, especialmente após a ameaça de bomba no início do ano e a divulgação pelo Conselho Nacional de Justiça CNJ de uma lista de cento e trinta e um magistrados ameaçados de morte no país. No Amazonas, dois juízes estão na lista do CNJ. Ao nome preservado como estratégia de segurança, esses magistrados e suas famílias vivem sob o esquema de segurança, é forçada após a crise penitenciária ocorrida em janeiro no estado. Geralmente essas ameaças não são duradouras, mas os dois casos é uma ameaça real. Eles têm escolta policial, para eles e para a família, na vida pública e privada. Muitos casos de atentado ocorrem quando o juiz está chegando em casa, na padaria ou em uma situação fora do tribunal, destacou o presidente da Associação dos Magistrados do Amazonas, Cássio André Borges dos Santos. Diferente de outros estados, o Amazonas não disponibiliza carros blindados para magistrados em situações de risco. Agora, cinco horas e cinquenta e um minutos em Manaus. O Ministério Público Federal recebeu denúncia de que comerciantes de Lábrea, Canutama e Tapauá estão retendo cartões bancários de indígenas da etnia DENI. A denúncia do Conselho Indigenista Missionário diz que, além de reterem os cartões, os comerciantes superfaturam os preços dos gêneros fornecidos aos indígenas. A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, Sejus, que é o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, realizam de doze a dezesseis deste mês a semana estadual do vigésimo sétimo aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente, a SEMA. A abertura da ação será no dia doze, quarta-feira, às nove horas, no Jardim Frontal do Teatro Amazonas, com a participação de autoridades ligadas ao tema e cem crianças e adolescentes oriundas de escolas públicas e outras instituições. Professores, pedagogos e gestores da educação do norte do Brasil estiveram reunidos na reitoria da Universidade do Estado para discutir os rumos da educação fundamental no Brasil. Representantes de escolas públicas e particulares debateram os desafios de adequar o currículo nacional em meio a tanta diversidade brasileira como educação indígena e quilombola. O desafio é fazer com que o nosso contexto amazônico figure em um documento. Estamos vivendo um bom momento para isso, porque nós estamos construindo algo sob a perspectiva do qual nós vamos trabalhar como professores. Então, esse momento é o momento de todos participarem. É o terceiro momento e a primeira audiência pública realizada no país e o norte figura, portanto, com essa escolha como um protagonismo bastante significativo, sem medo da redundância, para essas discussões. A palavra de Aroni Bentes, secretário estadual de Educação. E um dos pontos mais debatidos foi a formação dos professores, tanto dos que integram o sistema educacional, quanto os que ainda estão em formação. A professora Delone da Silveira, de Manacapuru, acredita ser válido o debate em torno do assunto. Eu vejo como positivo a oportunidade que nós, da região norte, estamos tendo para essa discussão. Vejo as pessoas colocando suas contribuições, falando o que está faltando e isso é positivo, porque nós temos a oportunidade agora aqui de discutir tudo aquilo que nós gostaríamos que estivesse e para depois nós podermos trabalhar isso e melhorar cada vez mais a educação no nosso país. Para o presidente da Comissão da Base Nacional Curricular, César Caligani, a formação do professor é o maior desafio. Hoje no Brasil, muitas escolas e muitos professores lidam com muitas dificuldades. As pessoas fazem o que podem e frequentemente não aquilo que é o necessário. Nós estamos dizendo agora o que é necessário, o que é o direito de uma criança e de um jovem aprender, se desenvolver. E, portanto, a partir do momento que nós definimos quais são os direitos, nós também definimos quais são os deveres. Deveres do Estado, dos governos, da sociedade, das escolas, das famílias, para assegurar que crianças e jovens brasileiros estejam preparados para a vida, né, para exercício completo da sua cidadania. O secretário de Educação Básica do MEC, Rocieli Soares, disse que o próximo passo será a realização de mais quatro audiências públicas nas outras regiões do Brasil para receber contribuições, críticas e adequações antes de aprovar o texto final. Disse também que esse processo de falar menos e ouvir mais é o que vai garantir a qualidade da ligação com o professor na sala de aula. Esse processo, agora, de falar menos e ouvir mais é o que vai garantir a qualidade na ligação com o professor na sala de aula, com o educador lá da escola, sobre aquilo que o Brasil realmente precisa, considerando as peculiaridades. Como a gente viu aqui, a educação indígena como um ponto importante, que deve ser considerada as suas peculiaridades, é algo a ser debatido ainda dentro do Conselho Nacional para garantir esses direitos, especialmente das especificidades que nós temos no Brasil. Cinco horas e cinquenta e cinco minutos em Manaus. Começa nesta segunda-feira o processo de remanejamento do programa Bolsa Pós-Graduação, gerido pela Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Sócio-Educacional. O remanejamento é destinado apenas aos candidatos que tiveram perfil sócio-econômico aprovado, mas ficaram na condição de reserva pela falta de vagas nos cursos ou horários escolhidos. Agora eles podem redefinir o curso, instituição e horário escolhidos. Nesta fase, as quatro mil duzentas e oito pessoas que ficaram na condição de reserva podem refazer a inscrição pelo portal do candidato, recorrendo às vagas remanescentes da primeira chamada. As novas inscrições poderão ser feitas a partir das quinze horas de hoje até o dia treze acessando o portal lespe.manaus.am.gov.br. O resultado dessa nova fase está previsto para ser divulgado no próximo dia quatorze e a entrega da documentação dos novos convocados ocorrerá de dezenove a vinte e um de julho. Seis horas, um minuto e banal, atenção para esta nota de falecimento. Faleceu às quatro horas da madrugada de hoje o comerciante Severino José Filho, mais conhecido como Bacurau. Seu corpo está sendo velado na rua Major Rubim, número cento e oitenta, em Manacapuru. Seu sepultamento ocorrerá às dezesseis horas de hoje no cemitério de São Francisco Xavier. Noticiamos com pesar o falecimento do senhor Severino José Filho. Os principais fatos do momento. O que é destaque no dia de hoje? Você ouve aqui, Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Agora seis horas, dois minutos em Manaus. A Caixa Econômica Federal vai abrir todas as suas agências duas horas mais cedo, nesta segunda-feira, para o pagamento das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, aos trabalhadores nascidos em dezembro. Todas as agências da Caixa abrirão duas horas antes para atendimento relacionado exclusivamente às contas inativas do FGTS, como saques, solução de dúvidas, acertos de cadastro e emissão de senha do cartão cidadão. Nas regiões, como aqui em Manaus, em que os bancos abrem às nove horas, as agências abrirão às oito horas e terão o horário de atendimento prorrogado em uma hora, segundo a Caixa. Serão atendidos também os trabalhadores que são de outras fases do calendário, não apenas os nascidos no mês de dezembro, é bom lembrar. Após encontrar-se com o governador Davi Almeida e a cúpula da segurança pública do Estado, no final de semana, o ministro da Justiça e Segurança Torquato Jardim garantiu a permanência da Força Nacional aqui no Amazonas. Após o breve encontro, Davi Almeida informou que foi acertado o acordo de cooperação com o governo federal para a ajuda humanitária aos refugiados venezuelanos que permanecem em novo estado. O governador disse que pediu fortalecimento nas fronteiras para o combate ao tráfico de drogas e a permanência da Força Nacional no Estado do Amazonas, guarnecendo o complexo penitenciário. O ministro prontamente atendeu ao pedido e agora o Ministério da Justiça irá determinar o prazo de permanência. Nós pedimos o fortalecimento nas nossas fronteiras para o combate às drogas e uma coisa muito importante foi o pedido para que a Força Nacional permaneça no Estado do Amazonas. Já tinha um prazo para ele sair no final desse mês. Nós pedimos que a Força Nacional permaneça no nosso Estado, guarnecendo as nossas prisões, as nossas cadeias. Já fiz o ofício, mas como eu sempre falo, o papel não tem sentimento, o papel é muito frio. E falando pessoalmente, externando a nossa preocupação com relação à permanência da Força Nacional, esse foi um dos nossos pedidos e o ministro prontamente atendendo a esse pedido, a Força Nacional vai permanecer pelo prazo que ainda vai ser estipulado pelo próprio Ministério. O governador Davi Almeida informou ainda que ficou acertada a ajuda do Ministério da Justiça e Segurança para a alimentação dos refugiados orçada pelo governo em 12,2 milhões de reais até o fim do ano. Como o ministro, assim como eu, assumiu há pouco tempo, ele está trabalhando, analisando as questões orçamentárias e financeiras, fizemos algum pedido para ele com relação à manutenção da alimentação dos venezuelanos. Estipulamos um valor de dois milhões e duzentos mil, que é o que se vai gastar até o final do ano e essa resposta nós teremos nos próximos dias para que esse aporte, esses recursos possam ser aportados aos cofres do Estado para que nós possamos continuar mantendo aquela estrutura. Seis horas, quatro minutos em Manaus, temos informações de Mana Capuru, José Huberto Zeguidegui. Muito bem, Paulo Guerra, a notícia hoje vem lá do município de Anamã. Apesar de todos os problemas que o município vem enfrentando, como dívidas de administrações passadas, recursos minguados e um dos maiores problemas que foi a enchente deste ano, o prefeito Raimundo Chicó tem encarado esses problemas de frente para honrar todos os compromissos do município. Amparado por uma equipe administrativa, o prefeito tem buscado alternativas e ações inovadoras para que o município continue no processo de crescimento e a comunidade alcance sua melhoria na qualidade de vida. Depois de deixar o pagamento dos servidores do município em dia, a prefeitura, através da Secretaria de Saúde, realizou neste final de semana uma ação de saúde nas comunidades mais carentes. Denominada de Ação nas Comunidades, o objetivo foi levar atendimento médico a todas as famílias da zona rural do município. Foram dois dias de atendimento com uma equipe formada por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, equipe de vacinação, ACS e farmácia, além da equipe de apoio durante a ação. A primeira-dama do município, senhora Rosicelli Holanda, juntamente com a doutora Flávia Batalha, a Secretaria de Saúde, capitanearam a ação, utilizando a unidade básica de saúde fluvial, que desde dezembro, quando o município recebeu a barcaça, estava parada sem utilização. O prefeito Raimundo Chicó, que incansavelmente tem visitado as comunidades de Berinha, vem conversando com os agricultores e levando a esperança de que dias melhores virão. A ação contou com o apoio total da prefeitura de Anamã e do governo do estado. Para o Jornal da Manhã, a rede difusora de rádio ZegDeg. Seis horas, seis minutos em Manaus. Apontado pela Polícia Federal como um dos maiores fornecedores de drogas do Brasil, com laços estreitos com o grupo libanês Resborlar, o foragido da Justiça Federal, Norval Rodrigues dos Santos, atualmente é o único amazonense que consta na lista de procurados da Organização Internacional de Polícia Criminal, Interpol. Segundo investigações da Polícia Federal, Norval também tem ligações diretas com a Organização Criminosa Surin Cartel, que fica no Suriname. De acordo com informações da Polícia Federal, Norval tem conexão com a facção criminosa Comando Vermelho, que tem sede no Rio de Janeiro, e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FAC. Os investigadores da Polícia Federal suspeitam que o foragido da Justiça comanda sua rede de distribuição de cocaína no Suriname, e também mantém uma rede com o terrorismo islâmico internacional. É um esquema de tráfico de drogas e armas muito grande, envolvendo vários continentes, entre eles as Américas do Sul, Central e do Norte, Europa e Ásia, conforme a Polícia Federal. A lei de diretrizes orçamentárias da LDO deve ser votada na Assembleia Legislativa até a próxima quinta-feira, quando começa o recesso de meio de ano. A LDO estabelece as metas e prioridade da Administração Pública Estadual e dispõe sobre critérios e normas que garantam o equilíbrio das receitas e despesas do orçamento do Estado para o ano de dois mil e dezoito. Neste ano, os deputados estaduais apresentaram trinta e seis emendas a LDO que serão analisadas pelo plenário durante a votação. Ainda antes do recesso, os deputados fazem sessão especial para o décimo quarto aniversário da Igreja Ministério Chama Evangelista nesta segunda-feira. Amanhã serão prestadas homenagens aos cento e quarenta e um anos do Corpo de Bombeiros do Amazonas e às quatro décadas da Igreja Universal. Na quinta-feira, acontece ainda uma audiência pública sobre o concurso público do Centro de Educação Tecnológica, o CETAM. A Sacramentaria de Justiça e Direitos Humanos e Cidadania Sejus que irá realizar uma programação especial em homenagem ao dia da abolição da escravatura no Amazonas, comemorado neste dez de julho. As atividades devem incluir exposições, palestras, apresentações e outros movimentos sobre o tema. A abertura da programação será às quatorze horas no auditório do Palacete Provincial, localizado na Praça Eleodoro Balbe, no sítio histórico de Manaus. Com o tema racismo e crime, diálogos sobre a abolição da escravatura, mitos e verdades, o evento traz a reflexão, sobre o tema, levantando questionamentos sobre a abolição da escravidão no Amazonas e o preconceito. As atividades vão até o dia treze e incluem exposições, palestras, painéis, apresentações, teatrais, pedágio educativo e um aulão sobre o tema em questão. Seis horas nove minutos em Manaus. Terras voltam a cair na ilha da Machantaria. Pelo menos três casas foram destruídas neste fim de semana. Quem tem os detalhes é a J. Rai. Uma semana após a prefeitura de Iranduba iniciar a transferência dos moradores da costa do Catalão para a terra firme por causa de sucessivos desbarrancamentos na comunidade, o fenômeno das terras caídas voltou a causar prejuízos na manhã de ontem na ilha da Machantaria. De acordo com a presidente da comunidade São Lázaro II, Rosângela Macedo, pelo menos três casas da vizinha localidade Nova Esperança foram abaixo. Cerca de cinquenta famílias moram na região. A localidade lá na comunidade ainda continua, já está até próximo ao Colégio São Francisco, daqui da Machantaria. O pessoal está apavorado e agoniado lá, J. Rai. Um dos motivos dos sucessivos deslizamentos de terras naquela área, segundo a líder comunitária Rosângela Macedo, é o forte banzeiro provocado por navios carregados de combustíveis que frequentemente passam pelo trecho localizado na margem do rio Solimões. Aí já está forte a correnteza com essas ondas do navio aí, está acabando tudo lá para cima. Em tempo, o ramal da Cachoeira do Castanho, no quilômetro vinte e quatro da rodovia AM zero setenta, começou a receber neste fim de semana os serviços de terraplanagem por parte da Prefeitura de Iranduba. O prefeito Francisco Gomes, o Chico Doido, determinou ao secretário municipal de infraestrutura Francisco Nilo a completa recuperação da vicinal que tem cerca de dez quilômetros de extensão e se encontra em péssimas condições de trafegabilidade. O responsável pela operação Dário Mar Carneiro disse que serão necessárias duas semanas para que o trabalho seja concluído. para o Jornal da Manhã, rede difusora de rádio, J.R.I. Polícia. Polícia. E vamos saber o que aconteceu em Manacapuru nesse final de semana? José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Gão, final de semana não é tranquilo em Manacapuru. E como já é de praxe, os bandidos continuam desafiando a polícia e metendo bronca. Na última sexta-feira, a situação foi feia lá para as bandas do Novo Manacá. Esse bairro perigosíssimo é onde está instalado o maior empreendimento de diversão de Manacapuru, o Cinemac. Esse cinema, Paulo, é instalado bem em frente ao Novo Manacá. Esse bairro é perigoso. E foi lá que, na sexta-feira, os bandidos resolveram se reunir e realizar um arrastão. Durante a ação criminosa, os bandidos fizeram a festa e tomaram diversos celulares das pessoas que passavam na rua e que se dirigiam ao cinema. Os bandidos também levaram uma moto que estava no estacionamento do cinema. Apesar de serem velhos conhecidos da polícia, os ousados bandidos ainda não foram encontrados. E aqui em Manacapuru, esse roubo de motocicletas, tornou-se mania. Pelo menos, umas três motocicletas foram roubadas no final de semana. Uma delas foi a Honda CG 150, cor vermelha, placa NOT 1561, que foi roubada lá na rua Oswaldo Cruz, lá no São José, bem frente da casa da mulher. E no sábado, a senhora Juscelê de Pereira Lima sofreu nas mãos de seu ex-companheiro. Segundo informações da própria, o seu ex-marido estava endiabrado, invadiu a sua casa e armado com o teçado, tentou contra a vida dela, desferindo-lhe uma violenta teçadada nas suas mãos. E não satisfeito com a sua atitude, ainda bateu violentamente na sua filha menor, com o teçado no rosto. E ainda irado de raiva, e com o cão no couro, correu atrás da sua ex-mulher, com o teçado na mão para matá-la. O nome do valentão é Francisco de Assis Pereira, dos 137 anos. Ele é cerrado, mas nesse dia deixou a cerra de lado e usou o teçado. E essa é boa, Paulo. O sem profissão André de Souza Feitosa, de 38 anos, não conformado com a separação da mulher, foi até a casa da mesma e depois atendeu um pedido da mesma, para que ele ficasse com o seu filho naquela noite, enquanto ela dava uma voltinha, ele até que aceitou. Mas quando a mulher entrou no banheiro para tomar banho, o homem arrombou a porta e começou a tocar nas suas partes íntimas. Foi quando o namorado da mesma chegou. E aí o pau comeu e acabou lá pela delegacia. Para o jornal da manhã, ele difusora de rádio, Zeg Deg. Seis horas e dezoito minutos em Manaus. Dois foragidos do sistema penitenciário e um ex-presidiário foram presos portando armas e trajando uniformes de garim e da Secretaria Municipal de Saúde, na tarde de ontem, por policiais da 17ª Companhia Interativa Comunitária SICOM, na Avenida Central, bairro da Paz, na zona centro-oeste da cidade. Cleuson Reis Costa, de idade não divulgada, Edson Feira dos Santos e Leonardo Andrade de Lima, foram encaminhados ao décimo distrito integrado de polícia. Segundo a polícia, uma equipe da 17ª SICOM fazia o patrulhamento da área quando um morador informou a equipe que o trio rondava o local a horas. A polícia abordou os homens que vestiam uniformes de garim e de vigilante sanitário da Secretaria Municipal de Saúde e Sensa e portavam duas armas calibre trinta e oito, doze munições e ainda um terçado. A polícia ainda não sabe de qual forma os homens conseguiram os uniformes. No momento da abordagem, os homens tentaram fugir em um carro modelo Fiat Uno de placas JWF 1833, mas foram capturados pela polícia. Cleuson já foi preso por tráfico de drogas e roubo e era foragido do regime semiaberto. Edson também já foi preso por tráfico de drogas e roubo e Leonardo Andrade de Lima também é foragido do regime semiaberto. O trio está preso no décimo DIP. Um acidente envolvendo uma carreta com cargas e um carro de passeio aconteceu na manhã de ontem na BR-174. Os ocupantes do carro foram socorridas pelo SAMU. Dois graves acidentes de trânsito ocorreram na madrugada de ontem nas zonas norte e centro-sul. Duas pessoas ficaram feridas e foram levadas para os hospitais da cidade. O primeiro aconteceu por volta das três horas e vinte minutos na avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, na colônia Terra Nova, nas proximidades do centro de treinamento do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, o Detran. Outro capotamento aconteceu na avenida Torquato Tapajás, por volta das quatro horas e trinta minutos, nas proximidades do clube municipal. Segundo informações, o carro modelo cobalt de cor marrom, placas PHM sessenta e quatro cinquenta e um, bateu no muro de uma residência. Em seguida, corrigiu com uma parada de ônibus e um poste. Após as colisões, o carro ainda capotou na via. Com a batida, o motor do carro foi arrancado e foi parar no canteiro central da avenida. O motorista identificado como Wagner dos Santos Santana ficou ferido e foi socorrido pelo SAMU. Ele foi levado para o pronto-socorro vinte e oito de agosto. Uma colisão com danos materiais aconteceu agora de madrugada no cruzamento da Getúlio Vargas com a Ramos Ferreira. Um homem até o momento não identificado morreu afogado na manhã deste domingo em um balneário localizado no município do Rio Preto da Eva, a cinquenta e sete quilômetros da capital. Segundo informações repassadas pelo corpo de bombeiros, a vítima tentou atravessar o igarapé do balneário, nadando e acabou se afogando. Um homem ainda não identificado foi ferido com um espeto de churrasco na região dos olhos na manhã de ontem na avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira. De acordo com os policiais da trigésima companhia interativa comunitária SICOM, o homem estava consciente, mas não conseguiu informar aos paramédicos o que aconteceu. A autônoma Adriana Monteiro da Cruz foi executada contra os tiros no peito durante a noite do último sábado em frente a sua casa na rua Herculano de Sousa, conjunto Amazonino Mendes, bairro Novo Aleixo. De acordo com os vizinhos da vítima, no momento em que foi morta, a mulher estava próximo à mãe que vendia churrasco no local. Não se sabe a motivação do crime. Um homem identificado como Jean Rodrigues de Sousa foi morto por enforcamento na noite do sábado também dentro de uma casa localizada no Beco CCE, na comunidade Sharp, no Armando Mendes. A vítima foi encontrada com as mãos e os pés amarrados. O macineiro Alberto de Sousa Azamora, de quarenta e nove anos, foi assassinado com quatro tiros na testa em frente da casa onde morava na Travessa Presidente Dutra, no bairro de São Raimundo. De acordo com o irmão da vítima, o vendedor Marcelo Sousa, também de trinta e nove, o homem estava em casa quando o autor chegou e efetou os disparos. Ainda segundo o Marcelo, há seis meses o irmão havia se envolvido em uma briga durante uma bebebeira e desde então sofria ameaças. A vítima ainda chegou a ser socorrida e levada ao serviço de pronto atendimento do São Raimundo, no entanto, já chegou ao local sem vida. O lavador de carros Edelson Pereira da Silva foi morto com um tiro enquanto consumia bebidas alcoólicas com um amigo no início da manhã de ontem no bairro Santa Interuvina. O homem foi atingido com tiro nas costas após tomar as dores de uma confusão envolvendo o amigo dele, conforme informações da mãe do lavador, a doméstica Cleodinice Maria de Araújo Pereira, de quarenta e nove anos. O homem identificado apenas como o Júnior das Pregas é procurado pelos policiais civis da delegacia de homicídios e sequestros apontado como o autor do disparo. Esportes Em jogo de seis gols, Princesa e Gurupi do Tocantins empataram em três a três ontem no Gilbertão, lá em Manacapuru, pelo jogo de ida da segunda fase da série D do Campeonato Brasileiro. Com resultados, visitantes só precisam de uma vitória ou empate desde que sofram no máximo dos gols em Tocantins para avançar à terceira fase. O duelo de volta é no próximo domingo, no Rezendão. Os jogos de ontem pelo Campeonato Brasileiro. Santos três, São Paulo dois. O São Paulo perdiu esse jogo por três a zero e ainda perdeu um pênalti. O Botafogo empatou com o Atlético Mineiro em um a um. Bahia e Fluminense também ficaram no um a um. Grêmio foi surpreendido em casa jogando contra o Havaí. Grêmio zero, Havaí dois. Cruzeiro três, Palmeiras um. Chapecoense e Atlético do Paraná empataram em um a um. Os jogos de hoje. As vinte horas pelo Campeonato Brasileiro da Série A vai um bom se enfrentar Curitiba e Esporte. As vinte horas e trinta minutos pelo Campeonato Brasileiro Série B jogam Aparecida e Goiânia. E as vinte e uma horas Campeonato Brasileiro Série C, Mojimirim e Joinville. Últimas notícias. A Caixa Econômica Federal vai abrir todas as suas agências duas horas mais cedo hoje para o pagamento das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e FGTS aos trabalhadores nascidos em dezembro. Todas as agências da Caixa abrirão duas horas antes para o atendimento relacionado exclusivamente às contas inativas do FGTS, como saques, solução de dúvidas, acertos de cadastro e emissão de senha do cartão cidadão. As regiões em que os bancos abrem às nove horas, as agências abrirão às oito horas e terão o horário de atendimento prorrogado em uma hora, segundo a Caixa Econômica Federal. Serão atendidos também os trabalhadores que são de outras fases do calendário, não apenas os nascidos em dezembro. Depois de quase um ano de espera, a Petrobras sofreu um revés significativo na disputa com investidores nos Estados Unidos. O Tribunal Federal de Apelações do Segundo Circuito rejeitou o principal ponto da apelação da companhia e manteve a ação coletiva contra a estatal no Tribunal do Distrito Sul de Nova Iorque. A Petrobras defendia a extinção do litígio. A Procuradoria Geral da República pretende contratar o ex-procurador suíço Estefan Lenz, que liderava as investigações sobre a Petrobras e a Odebrecht, no âmbito da Lava Jato, no país europeu. Considerado pelo Ministério Público suíço cérebro das investigações e caso brasileiro, Lenz pediu demissão do cargo no fim do ano passado. Com o trabalho de Lenz, a PGR espera repatriar a fortuna ainda bloqueada em mais de quarenta bancos do país europeu. Ele atuaria como uma espécie de consultor e advogado dos interesses da PGR na Suíça. O pedido da PGR aguarda ainda a posição da Advocacia Geral da União. Durante dois anos de trabalho, Lenz bloqueou mil contas com um bilhão de dólares, cerca de cento e noventa milhões de reais já foram repatriados ao Brasil. Cento e noventa milhões de dólares. A cooperação suíça também foi responsável pelo envio de extratos bancários do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, preso em Curitiba. Passaram também pela mesa de Lenz casos como o do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, do ex-ministro Henrique Eduardo Alves, de doleiros, bem como dossiê, de duas mil páginas relativas aos extratos bancários de empresa de fachada usadas pela Odebrecht. A Receita Federal vai abrir hoje a consulta ao segundo lote do Imposto de Renda dois mil e dezessete. Bom, todos serão pagos dois vírgula noventa e nove bilhões de reais para um milhão quatrocentos e noventa e cinco mil novecentos e trinta e um contribuintes. Os depósitos serão feitos em dezessete de julho. Agências da Caixa abrem mais cedo nesta segunda-feira para o saque das contas inativas do FGTS. Seis horas e trinta e três minutos em Manaus. A aquisição pelo governo de Mato Grosso de uma faculdade criada por João Mendes e sua família em Diamantino, no interior do estado, é alvo de um inquérito civil do Ministério Público que apura a legalidade e moralidade do negócio fechado há quatro anos ao curso de sete vírgula sete milhões, segundo matéria do Congresso em Foco. Esse que foi estatizada na gestão do ex-governador Simval Barbosa e se transformou num dos campos da Universidade Estadual do Mato Grosso em Diamantino, a unidade que por treze anos foi uma faculdade privada, a União de Ensino Superior de Diamantina opera de forma precária, apesar de ter aumentado o número de alunos. Por falta de recursos, o governo do Mato Grosso, em precária situação financeira, ainda não realizou um concurso público, nem tem previsão de quando poderá fazê-lo, como determina a lei para a contratação de funcionários e professores. A MP investiga a aquisição da faculdade criada pelo ministro Gilmar Mendes. Seis horas e trinta e quatro minutos em Manaus. Os casos de furto de petróleo para refino clandestino da matéria-prima dispararam neste ano aqui no Brasil. Foram registradas setenta e oito ocorrências de janeiro a maio, superando os setenta e dois registros do ano passado, a maior parte concentrada na Baixada Fluminense. Em dois mil e quinze houve catorze casos, enquanto em dois mil e quatorze apenas um. O autoteste para detectar a presença do vírus HIV no organismo deve estar disponível em farmácias de todo o país até o fim do mês. Na semana que passou, o primeiro teste desse tipo a ser vendido no Brasil começou a chegar às farmácias do Rio de Janeiro. O produto que custa entre sessenta e setenta reais pode ser comprado sem receita médica. E a testagem produz resultado dez minutos após o sangue entrar em contato com o reagente. O Brasil, o primeiro país da América Latina e Caribe a disponibilizar o autoteste em farmácias. A Venezuela completou ontem cem dias de protestos que já deixaram noventa e uma, noventa e um mortos contra o presidente Nicolás Maduro e o cenário é de incertezas. A prisão domiciliado, o líder opositor Leopoldo Lopes pode abrir as portas para uma negociação que afrouxa a crise política. cem dias e sigo em rebeldia contra a tirania, dizia o cartaz de um dos mais de dois mil manifestantes que se concentraram em Caracas trajando camisetas com o rosto de Lopes. Seis horas e trinta e seis minutos em Manaus. Os sobreviventes do holocausto têm um consistente risco de desenvolver câncer, de acordo com pesquisa publicada nesta segunda-feira, revisada pela Sociedade Americana do Câncer e publicada pela revista Câncer. Para a investigação, o grupo estudou cento e cinquenta e dois mil seiscentos e vinte e dois sobreviventes que foram analisados por mais de quarenta e cinco anos. Em onze de julho é comemorado o Dia Mundial de População. E o Fundo de População das Nações Unidas escolheu o planejamento reprodutivo como tema para as celebrações em torno da data. Será que a escolha da temática tem a ver com as projeções demográficas da própria ONU que recentemente publicou um relatório onde a estimativa é de que até dois mil e trinta a população mundial será de oito vírgula seis bilhões? É uma indagação. Sete pessoas morreram e mais de vinte ficaram feridas depois que um ônibus de turismo virou em Lima quando descia a Colina San Cristóbal no distrito de Rima que informou a polícia do Peru. O cardeal George Pell considerado como o número três do Vaticano retornou nessa segunda-feira para a Austrália para preparar sua defesa contra a acusação de abuso de menores e comparecer a um tribunal no próximo dia vinte e seis em Melbourne informou a imprensa local. A Coreia do Norte criticou as manobras militares dos Estados Unidos e da Coreia do Sul perto da fronteira intercoreana acusando Washington e Seul de assumirem o risco de uma guerra nuclear na península. O primeiro-ministro iraquiano Raider Alabad proclamou a vitória de seu exército em Mossul, cidade libertada, após uma batalha de quase nove meses contra os extremistas, o grupo Estado Islâmico anunciou seu gabinete em um comunicado. Mossul é a segunda maior cidade do Iraque, o último grande reduto urbano que ainda era controlado pelos extremistas islâmicos. Um terremoto de magnitude cinco vírgula nove graus sacudiu hoje a região central do arquipélago das Filipinas sem que se saiba sobre vítimas ou danos materiais de importância quatro dias depois que outro tremor deixou dois mortos e setenta e dois feridos. A partir dessa segunda-feira, a Federação Brasileira de Bancos Febraban começará a adotar de forma escalonada uma plataforma de cobrança que permite a quitação de boletos em atraso em qualquer agência bancária. A Federação Brasileira de Bancos Febraban começará a adotar de forma escalonada uma plataforma de cobrança. Por enquanto, a novidade só estará disponível para os boletos de valor igual ou superior a cinquenta mil reais. O valor mínimo será reduzido para dois mil em onze de setembro, quinhentos reais em nove de outubro e duzentos reais em treze de novembro. A partir de onze de dezembro, boletos vencidos de todos os bancos passarão a ser aceitos em qualquer outro banco. A nova plataforma de cobrança permitirá a identificação do cadastro de pessoa física ou do cadastro nacional de pessoa jurídica do pagador, o que facilitará o rastreamento de pagamentos. Ao quitar o boleto, o próprio sistema verificará as informações. Se os dados do boleto coincidirem com os da plataforma, a operação será validada. Caso haja divergência nas informações, o pagamento só poderá ser feito no banco de origem da operação. As votações da reforma trabalhista e a indicação de Raquel Dodge ao cargo de procuradora-geral da república são os destaques dessa semana no Senado Federal. A semana legislativa começa nesta terça-feira com a votação da reforma do plenário do Senado. Como os senadores já realizaram as discussões sobre o projeto de lei que altera as leis trabalhistas, a sessão deve se iniciar diretamente com os encaminhamentos de votação. Em seguida serão apreciados os destaques. Se a matéria for aprovada sem alterações, segue direto para a sanção do presidente Michel Temer, que já se comprometeu a vetar seis pontos do texto e editar a medida provisória, posteriormente, regulamentando os textos que ficarão sem definição. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, negou ontem os mandatos de segurança com pedidos de liminar para suspender a tramitação da denúncia contra o presidente Michel Temer, apresentados por deputados da rede e do PDT. Os dois pedidos visavam a que o STF obrigasse o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ da Câmara, deputado Rodrigo Pacheco do PMDB de Minas Gerais, a colocar em votação os requerimentos apresentados pelos membros do colegiado para que diversos depoimentos fossem tomados antes da decisão sobre o prosseguimento de investigações contra o presidente. Entre os requerimentos, os deputados pediam para ouvir o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e os delatores, Jorge Leibatista e Ricardo Saldi. Quando começar a ler seu relatório sobre a denúncia contra o presidente Michel Temer do PMDB na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, na tarde de hoje, o deputado federal Sérgio Sveiter do PMDB do Rio, deve levar pouco mais de uma hora para revelar seu voto sucinto, objetivo e conclusivo. Entrevista ontem, momentos antes de embarcar do Rio de Janeiro, rumo a Brasília, Sveiter foi questionado se teme ser jogado na mesma lama em que a opinião pública tem colocado políticos alvos de investigação criminal, caso o presidente parecer contrário à admissibilidade da denúncia do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que acusou Temer de ter praticado crime de corrupção passiva. Eu tenho certeza absoluta de que não há possibilidade nenhuma de o meu nome estar na mesma lama. Se é que algum nome está na lama na política, porque eu não pratiquei nenhum ato que fizesse com que o Procurador-Geral da República me denunciasse. Respondeu o deputado que foi alvo de campanha promovida por artistas para votar contra Temer. Sveiter disse que ficará feliz se depois de ler seu voto e seu parecer, as pessoas olharem e falarem, poxa, esse cara se dedicou, se esforçou. Claro, é um ser humano e, portanto, não é infalível. Aí ficou a dúvida. A reunião no Palácio da Alvorada com ministros e líderes aliados e a estratégia fechada na noite de ontem foi de conseguir quarenta e um votos em favor do presidente Michel Temer na Comissão de Constituição e Justiça entre sessenta e seis deputados do colegiado. Os votos mapeados já incluem as trocas na CCJ realizadas nesses últimos dias. A avaliação feita no Alvorada é que o relatório do deputado Sérgio Sveiter será pela admissibilidade da denúncia de corrupção passiva contra o presidente Michel Temer. Por isso, para reverter o parecer negativo, a ordem é completar as mudanças necessárias de deputados de partidos aliados e, com isso, ter uma ordem de segurança na comissão. Para garantir o cronograma e concluir a votação na CCJ nesta semana, o governo reforçou a mobilização para ter qual no mínimo de cinquenta e um deputados em plenários, de trinta e quatro deputados na CCJ, nesta segunda-feira, para a realização da leitura do parecer de Sveiter. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta segunda-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Funcionários do Vasco podem ter facilitado a entrada de bombas, avalia a polícia. Nessa convulsão, uma pessoa morreu. A Folha de São Paulo. Carmen recusa dois pedidos para suspensão de denúncia contra Temer. O Estado de São Paulo. Temer convoca reunião com líderes e ministros às vésperas de votação da denúncia na CCJ. Planalto Central, capital da república, Correio Brasileira. Sem dinheiro, INSS pode suspender atendimentos em metade dos postos. O valor econômico. Petrobras acelera a venda de seus ativos na América do Sul. Estado de Minas. Mascarados usam fuzis para levar trezentos e dez mil de carro forte. Jornal do Comércio no Recife. Corte de trinta e nove bilhões do orçamento passa a comprometer serviços públicos. Fortaleza Diário do Nordeste. Receita abre nesta segunda, consulta ao segundo lote de restituição do imposto de renda de dois mil e dezessete. Zero hora, Porto Alegre. Polícia prende dois homens por prostituição infantil na zona norte de Porto Alegre. As eleições impressas locais, agora. Mulher executada com três tiros na frente da mãe. Em tempo. Ministro confirma força nacional e ajuda humanitária. A crítica. Em segurança, a apreensão de mil e quinhentas armas nos fornos. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição, reportagens José Alberto Zegdeg e J.I. Operação de rádio Carlos Luiz, Hernande Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva. Noventa e seis vírgula nove, Difusora FM.